Nós estamos aqui no município de Laje, rua conhecida como Ponte de Ferro. Por que Ponte de Ferro? Antigamente passava um trem aqui nesta ponte, que com a força da água, ela foi destruída e construída uma nova ponte. Agora com as fortes chuvas que caíram sobre aqui a região do Vale do Jiquiriçá, outros acidentes vieram acontecer, onde? Nas casas que ficam exatamente do outro lado, onde vocês podem observar, essas casas tiveram os seus fundos atingidos, com deslizamentos de terra. Por volta de uma hora da manhã, a gente só ouviu o barulho e meu marido me gritando, Juliana, vamos sair daqui que a casa está desabando. Quando a gente saiu, ali veio mais ou menos o barulho, a chuva a gente veio olhar. Eu sei que eu não consigo nem falar, moço. Quantas pessoas exigem aqui na casa, Juliana? Duas. Foi um momento de muita aflição, não foi? Muita. A gente observa que a cozinha era recém-construída, não era, Juliana? Era recém-construída, toda arrumadinha, construída com muito esforço, e de repente a natureza veio e destruiu tudo. Outra vizinha também nos relata situação semelhante que aconteceu em sua residência. Porque quando eu vim aqui na cozinha, quando eu vim na pia, aí, quando eu vim, foi a terra caindo em minhas pernas, eu fiquei presa, e meu menino querendo tirar a terra sozinho, esse pau querendo bater na minha cabeça, ele empurrou, ele sozinho, eu adotei paciência, eu falei, calma, queria tirar, queria conseguir, queria conseguir. Aí, junto às meninas, minha filha foi, chamou o vizinho, me ajudou a tirar, mas quando o meu vizinho chegou, ele já tinha me tirado, e a perna que está inchada, foi para o hospital, também injeção. Aí, se hoje, mas sabe, doer demais, que eu vou para o hospital.